Fala galera do canal, aqui é Ken Fountainstone, gente, hoje sejam bem-vindos ao sexto episódio aqui da aula do mini curso aqui no canal sobre Tech House do Zero, hoje a gente vai estar implementando vocal na nossa música falei no último vídeo que eu não sei se eu ia fazer o vocal ou não, mas eu achei um sample que vai ficar muito legal andei experimentando um pouquinho aqui com ele antes da aula começar, só pra gente montar, encaixar eu só encaixei ele na música, ver como é que vai ficar, vou até trazer eles aqui pra você esse sample que eu tenho aqui no meu supplies, é esse SHV Free Vocal aqui, cara, essa parada é maneira pra caramba é um vocalzinho que eu já usei particularmente uma música no passado, mas assim, não tem muito que eu não então, uma parte importante sobre a utilização de samples e tudo mais, cara, é que vocês tem que se ligar numa parada pô, é muito fácil você importar o vocal e usar do jeito que tá, mas uma coisa que pode levar a sua música ao próximo passo é saber a manipulação correta de vocal, é isso que eu vou estar querendo fazer essa nossa música porque muito bem, eu poderia fazer isso aqui, é... vou fazer o seguinte, deixa eu inverter eu inverti, eu tô deixando o vocal embaixo do synth pra poder enxergar, só que o que eu tô fazendo vou até fechar aqui os drums, vamo lá então eu poderia fazer isso aqui, é... vou deixar o vocal rodando no drop sempre desse jeito e por que que eu vou deixar ele aqui, essa aqui é a minha base, né, no qual eu vou estar trabalhando porque esse lead que eu tenho abrindo aqui com muita força acaba que se eu deixar ele com o vocal em cima tipo assim, os dois juntos, até que um suporta, mas quando você liga todos os elementos da sua música junto então, por exemplo, deixa eu trazer tudo aqui acaba que fica muita coisa, então uma parte de saber produzir corretamente é saber onde as coisas tem que entrar na sua música então você querer criar contraste então isso aqui é um dos primeiros elementos que eu gosto de trabalhar com é a criação de contraste nas minhas músicas esse sample tem duas formas que eu posso usar ele eu posso usar ele picotado no meio do jeito que eu picotei tipo ao contrário ou pegar ele de outra forma deixa eu só ver se os dois são diferentes é, tem uma diferençazinha, tá vendo? a diferença nesse caso aqui é que a mulher é... é que ela entra com esse reverb aqui um pouquinho mais forte nesse sample mas eu vou deixar tudo do jeito que tá eu vou usar só a segunda parte aqui então, inicialmente aqui no nosso drop o drop vai ficar assim com esse vocal instalado rapidinho, antes da gente entrar aqui no vídeo já acabei esquecendo de falar duas coisas que vocês estão vendo diferente aqui em relação ao vídeo passado primeiramente na lead 1 eu só baixei uma nota porque na real antes ele tava assim é... menos 2 e agora eu só diminui uma oitava aqui e eu abaixei a nota 1 só basicamente ficou a mesma coisa mas eu preferi porque eu tava brincando aqui com o octave do feat eu achei que dois tinha ficado muito grave nessa região então eu só botei um então já ajudou bastante é... outra coisa também eu implementei esse segundo é... modificação aqui no... automação, né? no caso no serum ou seja, no primeiro drop ele sobe ele tem esse... incline, né? que vai subindo e tem um decline ao mesmo tempo lembrando que o serum tem que estar configurado pra fazer isso é... deixar aqui... então... eu não quero fazer um incline muito grande então, por exemplo no caso aqui eu tô subindo quase... é... tô subindo 12 semitons ou seja, uma oitava inteira pro... pra subida, né? só que agora eu tô descendo só meia oitava ou seja, seis semitons é que eu não queria que fosse uma descida muito brusca então talvez eu até desça esse aqui um pouquinho menos, né? porque se eu descer muito esse próximo elemento que tem aqui em seguida é... nesse caso aqui funciona bem por quê? por quê? porque esse aqui é um elemento já com bastante energia mas só abaixar muito esse contraste muito forte com... esse segundo lead que entra aqui então... é só uma questão de não vou abaixar tanto outra coisa também implementei outro bass mesma coisa copiei o canal eu só adicionei mais um som vou dar um gászinho no meu bicho e por último eu só adicionei um pouquinho de equalizadores nos sons então, por exemplo esse aqui vou botar o meu equalizador vou segurar um pouquinho ele e esse aqui é a mesma história tá, então esse aqui é a história desses dois aqui tá, beleza então o vocal deixa eu já conectar ele aqui no meu mixer no lugar certo vou vir aqui no meu vocal bus vou instigar esse aqui tá é... e é isso vamos começar então a brincadeira eu sei que esse vídeo tá demorando, mas vamos começar a brincadeira só que só questão de chop up pra mim é uma coisa necessária é... eu gostaria de usar esse elemento aqui é... junto com o vocal então uma coisa que eu posso fazer é só copiar e colar esse canal assim eu vou pegar esse único elemento aqui posso pegar tanto o all que ela fala então por exemplo assim ou eu posso estender um pouco eu quero... posso pegar essa pontinha aqui que eu acho que ela é então basicamente tá acontecendo isso aqui cortar aqui com um rabinho aqui isso aqui vai ser bom pra aplicar efeito depois então vou já deixar separado é... isso aqui é uma coisa que eu vou querer usar toda vez que eu trocar meu drop então na minha posição da música eu já vou fazer a mesma coisa aqui nesse caso deixa eu abaixar ele pra cá vou arrastar já pra cá na posição que eu quero esse aqui vem pra cá e... e... E nessa última aqui Eu posso fazer uma brincadeira que é assim Escolher só mais um trecho diferente Posso pegar um trecho específico assim Talvez esse, talvez esse não funciona Mas vamos ver Minha ideia é fazer um mini vocal pitch up aqui no final Não, talvez isso aqui tenha ficado legal aqui no final Posso pegar só o All Night dele E vamos fazer assim Mas talvez eu consigo fazer só com All Fazer uma coisa diferente Pra não ficar muito repetitivo Não, ficou muito forte Não sei, eu vou pensar o que eu vou fazer aqui nesse final Mas pelo resto da música então A poção dos vocais já tá do jeito que eu queria fazer Tá, deixa eu trazer meu vocal pra cá E deixa eu conectar ele aqui no meu Vou aplicar um pouquinho de reverb nele Deixa eu ver aqui um reverb que eu passo Um reverb não, desculpa, um vocalizador Caraca, deu meus vocalizadores Ecovisor Três Uma coisa que é legal A gente fazer de vez em quando É brincar com o próprio sample do FL Studio também O que a gente pode fazer é o seguinte Eu criei um make unique Ou seja, eu tô pegando esse sample copiando dele aqui Mas eu tô criando uma forma única dele Que o FL Studio consegue entender E eu posso usar o chop function E vir aqui em complex E sei lá, botar alguma coisa tipo Não sei Deixa eu ver Time base, repeat Complex Vou fazer o Stutter 1 Vou fazer uma coisa mais diferente Nossa, esse aqui ficou muito forte Vou fazer mais um aqui, peraí Vou selecionar essa região E só mudar esse canal Vou pegar mais um aqui Daqui é tudo parte de Experimentar, né? Pô, esse aqui ficou legal Então O que eu posso fazer aqui é o seguinte Toda vez que Começou Porque agora eu tô na parte 2 do drop, né? Então vamos ver Em vez de eu ter o vocal normal Eu posso ter essa Essa variada Então aqui Vou excluir esse Vai primeiro Não, tá certo Aí esse aqui Pode vir pra cá Certo Isso aqui Pode vir pra cá O final Diferente Posso Manter essa diferença pra cá Então vamos escutar agora Como é que fica com essa variação Normalmente isso é tudo Que eu faria fora de câmera Eu ensinaria um tutorial individual Mas como o ponto é mostrar A produção da música do zero mesmo A parte criativa Eu sinto que é bem necessária Então você pega Então você já vê que De um vocal só Eu já criei Duas variações dele Então agora no drop Fica assim Fica assim Bem, só pra cá eu vou querer fazer uma coisa diferente Eu vou usar aquela, lembra aquela automação que eu mostrei no vídeo passado pra vocês? De mudar o tempo do lead Então só pra criar uma micro variação no meio da minha música Com esses dois elementos Talvez a gente quer saber melhor ainda, eu vou botar ele só no final Porque quando tiver chegando no break Só pra indicar que a música tá tipo, putz, a gente tá chegando no break, sabe? A gente pode respirar e tudo mais Aproveitar que eu tô com esse elemento aqui, repetindo assim Eu vou querer fazer o seguinte Onde tá meu, onde tá meu, opa Onde tá no snare, só nessa região Eu já vou acertar isso Opa, só completar ele Isso é normalmente coisa que eu já faria mais pro... Pro final da música mesmo Mas já que a gente já tá aqui tipo no ponto de tipo Putz, vamos... Vamos já deixar as coisas bonitinhas no lugar Posso já fazer isso aqui agora Sem estresse Antes mesmo que eu me esqueça Tá, beleza Então pro vocal agora É isso aqui É isso aqui Quero saber, acho que eu posso usar os dois inerrors ao mesmo tempo É criando aqueles pontos de identificação nas músicas, sabe? Tipo, que a gente já sabe que o DJ vai tocar ela corretamente E é bom pra gente mesmo memorizar o que que vem antes Pô, eu tive uma ideia aqui agora É isso que eu gosto, cara Eu gosto muito dessa parte da produção Que é tipo, é a parte onde, cara Você tem que ser criativo aqui, sabe? Pega o sample, muda Faz o que você tiver que fazer com ele Se eu consigo fazer isso aqui certo Essa parte eu não sei Cara, é experimentar, tá ligado? Eu bolei uma versão mais diferente disso aqui Mas acho que não vai funcionar Porque o Dali e o Night Eles tem tipo, frequências Não vou falar que... Obviamente frequências são parecidas Mas só que tem uma certa tipo Um é mais bright, outro é mais dark, sabe? Então a questão de tipo Talvez não se encaixaria muito bem nessa parte da música É a parte que a gente tem que experimentar Bem, beleza Então Por aqui é isso Por hora Eu vou querer fazer o seguinte Esse aqui é o meu long delay Não, esse aqui é o meu short delay Long delay Vou pegar aqui Deixa eu ver o que eu tenho aqui Deixa eu ver o que eu tenho aqui Agora vai ficar legal Basta esse feedback Vamos ver o que eu tenho aqui Agora vai ficar legal a gente tem que abaixar a quantidade da saída Vamos ver o sucesso aqui Tchau. 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 Então na parte do vocal. É isso. Eu tenho que acertar aqui. Já vou tentar acertar logo aqui. Já que está no vídeo. Abaixar mais. Eu tinha pensado acima de tudo. Fazer mais uma brincadeira. Usando um filtro aqui. Tipo isso seria acima de todo vocal. Antes dele entrar no delay. Então por exemplo. Dá mais uma modulada bem bizarra no vocal. Então. Pegar aqui. Essa região. Não. Tem que controlar esse aqui. Porque. Vai que não salva horas. Tchau. 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 Olha se eu ligasse aqui no máximo. Ou seja, o meu filter mini ele sempre vai entrar desligado na minha música né, eu vou expandir a automação só um pouquinho. Aqui nessa região foi o seguinte, a primeira região eu vou subir ele inteiro, sobe e depois cai. Então só onde não, tipo assim, só onde não tiver esse efeito, mas tiver um filter, independentemente do tipo de vocal, eu vou estar aplicando esse efeito aqui. Do meu, do meu filter, só para criar um pouquinho mais de variação. Vocês veem que o ponto da produção é tentar criar o máximo de variação possível na sua track. Menos esse último aqui, esse último aqui, vamos ver o seguinte, é o meu último desdroque? Não, tem mais um. Esse aqui não, não, esse aqui pode sim, deixa eu botar ele aqui, fazer esse daqui, fazer o unique dele, e esse aqui é a diferença que ele vai ser só maior. E o mesmo vai acontecer nesse último aqui. Então, agora vamos escutar como existe todos os efeitos aqui que eu coloquei, essas automações e tudo mais, vamos ver como é que fica a track. Então, agora vamos escutar como existe todos os efeitos aqui, vamos ver como é que fica a track. Ficou bem legal, porque quando entra o laser, ele corta o vocal com o filtro, e tipo, meio que dá essa quebrada e cria mais uma layer, mais uma textura ao vocal da sua música. Então, isso aqui é só pelo vídeo de hoje. Foi um vídeo um pouco mais longo, foi um vídeo mais criativo. É... É isso, gente. Muito obrigado aí, cara. Valeu para quem ficou aí até o final. Eu sei que vocês alçam longa, mas, cara, eu falei, eu quero fazer... Quero trazer esses conteúdos bem completos para vocês agora, não tem caô, não tem por que não trazer um conteúdo bom para caramba para vocês. É isso, gente. Valeu e até a próxima. Agora com o vocal aqui em dia, vai ficar faltando só criar os efeitos e o build-up e a música está lá. Só isso. Tá ligado? Depois eu só vou... Tudo que eu fizer nesse drop aqui, eu vou... Vou até que eu já copiar para o próximo aqui. Não sei se eu vou manter igual, mas deixa eu já só... Só trazer aqui certinho. Tá no local. É isso, gente. Valeu. E até a próxima. Eu só traço aqui para baixo. E até a próxima. Valeu.